Começando na semana aí com essa ordem de serviço, né? Então é um trabalho de toda a gestão, né? Trabalhamos para que isso acontecesse. Esse bairro, o novo Horizonte Industrial, né? Que é chamado, será pavimentado todo ele. Nós fizemos o projeto em duas partes, parte 1 e parte 2. E essa parte, a parte 2, ela foi finalizada. E agora hoje estará sendo assinada a ordem de serviço. Isso são quase aí 5 milhões de recursos próprios aqui investidos em pavimentação. E daqui a mais uns 15 dias, acredito, estará finalizando já o processo da parte 1, né? Que aí é o restante aqui até a escola agrícola. Que também, né? Nós assinaremos essa ordem de serviço daqui em torno de uns 15 dias. E aí sim, o bairro ficará todo fechado com 100% de recursos próprios. E por que a gente destacar isso, né? Alto Garças praticamente tomada por pavimentação asfáltica. Sim, né? Avisando aí a toda a população, né? Que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos nos quatro cantos da cidade aqui com obras de pavimentação. E a nossa cidade ficará aí, não ficará 100%. Vamos por 90% pavimentada, né? Nós temos aí o Padre Cícero, mas o Padre Cícero nós temos a regularização ainda. Estamos dando as manutenções necessárias lá até vir a pavimentação. E para nós, como gestores, a alegria é muito grande. A gente fica feliz em poder proporcionar isso. Nós sabemos que a qualidade de vida da população melhora com a pavimentação. E estamos aqui para isso, para trabalhar pela nossa cidade. É importante a gente destacar qual que é o trecho desta parte 2. A parte 1 até o Colégio Agrícola. E essa parte 2? Ela é daqui, dessa rua aqui, do lado da W Academia, até a Cargill. Tem uma rua que passa dentro da Cargill, que é a Avenida. Então a gente vai estar pavimentando até lá. Tchau. Tchau.